Vem aqui filho de um burro De hoje a 15 dias é a sua união Eu te arrumei um casamento que é um negócio muito bom A moça é muito rica, tem dinheiro de montão Você só vai conhecê-la depois da celebração Eu perdi essa futeira, senão tu entra no ferrão Eu só vi a cara dela na igreja de São João Quando o padre perguntou, eu faço, falei que não Porém eu só dei um sim, o seu pai é valentão Tenho um pé, pé, curtirinho, ele pisou no meu dedão Ficando fumo de corda com um baita de um facão Tinha um jargonzinho do lado e a ponta era o carro no chão Eu só pensava na nossa lua de mel Sem saber que ela seria mais amarga que o pé E aí dentro do quarto foi aquela confusão Quando ela quis beijar sua tentatura foi ao chão A sua peruca voou longe, foi grande a decepção Sua cabeça era lissa, parecia um melão Ela foi tirando a roupa e eu fiquei na marcação Uma teta era borracha, outra era papelão Tirou uma perna de pau, não tinha sangue nem veia Arrancou o olho de viva e colocou dentro da meia Ela disse, meu benzinho, por você meu peito anseia Sacudiu sua cabeça, já caiu uma olheia E eu fiquei paralisado, feito mústico na teia Sua cordeira de plástico, meu Deus, que coisa feia Senhor juiz, eu preciso lhe falar Tem a dar, Senhor juiz, eu quero me divorciar Senhor juiz, eu preciso lhe falar Tem a dar, Senhor juiz, eu quero divorciar Senhor juiz, eu quero divorciar